Felizes são aqueles que ouvem a Palavra de Deus e as põem em prática. A palavra de comando de hoje do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas, capítulo 11, versículos 27 e 28. Enquanto Jesus dizia essas coisas, uma mulher levantou a voz no meio da multidão e lhe disse, Feliz o ventre que te carregou e os seios que te amamentaram. Jesus respondeu, mais felizes são aqueles que ouvem a Palavra de Deus e as põem em prática. Palavra da salvação, glória a vós Senhor. Meus irmãos, eu lembro que em alguns lugares que eu chego, e a minha mãe está próxima, de repente eu chego para a minha mãe e digo assim, nossa que alegria, tu tens um filho padre, nossa que alegria, deve ser muita alegria para o teu coração, ver o teu filho, levar a Palavra de Deus, fazer tanto bem por aí. E eu digo realmente, minha mãe fica toda entusiasmada e fica toda alegre nesses momentos, quando chegam para ela e falam da beleza que é ter um filho sacerdote. Porém quando uma mãe dessa chega com o seu filho próximo e diz, meu filho também pode ser padre. Aí ela diz, não, não, meu filho não, meu filho não, meu filho não, porque, ah, eu quero que ele case, eu quero ter netos, eu quero ter, quero ter minha família. Ou seja, quando é o outro, é muito bonito. Quando você olha para a sua vida, aí você, a tendência é a gente pensar diferente. E realmente, veja, um dos desejos que eu mais tinha na minha vida era ter o meu filho, ou a minha filha. E hoje eu compreendo isso de que forma a minha irmã, já tem uma sobrinha, tem uma sobrinha chamada Nicole, e que ela é um tesouro na minha vida e muito importante para mim. E posso dizer até sangue da minha família, então sangue do meu sangue também. Mas hoje, no sacerdócio qual eu cumpro, fazendo a vontade de Deus, fazendo aquilo que Ele me pede, Deus não concedeu a graça de um filho. Deus não me concedeu a graça de uma filha arada, vamos dizer assim. Porque em Betânia, todo aquele que é acolhido em Betânia, é o Cristo que nos bate a porta. E o padre Léo sempre chamou do acolhido em Betânia de filho de filha. Ou seja, são os nossos filhos que hoje nos são confiados. Além também de todo o povo de Deus que nos é confiado, para que a gente possa orientar. Quantos filhos espirituais hoje eu realmente tenho nesse mundo? Por isso, mais feliz é aquele que cumpre a vontade de Deus na sua vida. Independente se for padre, independente se for irmão, independente se for pai de família, de uma mãe de família. O importante e o segredo está em cumprir a vontade de Deus na nossa vida. No contexto em que você está vivendo, de que forma você tem cumprido a palavra de Deus? Porque hoje a palavra de Deus não é só falar. A palavra de Deus não é só dizer ou apontar o dedo. A palavra de Deus é viver. Viver aquilo que o Senhor nos ensinou. Por isso, mais felizes são aqueles que colocam em prática os ensinamentos do Senhor. O que é preciso para que no seu trabalho você coloque em prática o ensinamento do Senhor? O que é preciso para que dentro da sua casa você coloque em prática o ensinamento do Senhor? Não só para cobrar as coisas, apontar o dedo e dizer o que está errado, mas para poder somar, ser presença, ser alegria, ser fortaleza. Porque às vezes a gente usa da fé para poder agredir o outro. E isso é complicado. Isso é complicado porque Jesus nunca quis agressão de ninguém. Pelo contrário, Ele ia ao encontro daquele que estava perdido e o trazia para perto. Nós também somos chamados a fazer isso. Colocar em prática a palavra de Deus. Eis o nosso compromisso. Vamos juntos. Deus abençoe. Deus no comando.